Gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, gente, eu vou mostrar o número de Lari. Essa é a primeira Lari. Bom, ela tem essa foto de perfil, então ela não é oficial, ela é fake, tá? E o status tá? BFF, Fabiane, Natália e Amanda, Beatriz. Amo vocês, meus oquinhos, gente. Gente, então lógico que a Lari não tem essas amigas, então vamos pra próxima. Gente, essa aqui não me respondeu também e ela me bloqueou. Parece que ela me viu. Então esse é o número, podem pegar. Não é só de Lari, tá? Então eu vou passar o número da Luara, que não é oficial, tá, gente? Porque ela tava com uma foto da Luara, mas agora tava com uma foto desse aqui. Gente, o status tá? Me odiar é arte, me invejar faz parte. Jogar piada é moda, me atura que é fi. Bom, gente, desculpa aí que tava dando um barulho ali na rua e eu fui lá, véi. Gente, mas esse é o número, tá? Desculpa eu tá mexendo tanto, tá? Porque teve gente que botou dica pra eu não ficar mexendo. Mas, gente, ó, quando tá assim, tipo, mexendo no celular, tipo, gravando de outro celular pra mexer no outro, não dá, tá? Então eu peço desculpa a todos vocês, mas eu vou tentar não mexer, tá? Desculpa. Gente, essa é a Lari, meu Deus. Gente, eu não sei se é oficial, o DDD dela é 11. Só que eu só vou passar quando tiver 30 inscritos. Porque ela não me respondeu primeiro, porque ela não me respondeu. E também segundo, porque o DDD é 11 e eu não sei se é oficial. Então, vamos pro próximo. Gente, desculpa eu tô apontando o celular pra baixo pra não mostrar o... O telefone dela, tá? Então, ó, diz o recado daquela Lari, meu Deus, que eu tinha mostrado pra vocês. Tá, o seu sorriso me dá onda, você sentando, mas não me deu onda. Que vontade de ter... Garota, eu gosto de você fazer o que eu pai te amo. Então, vamos pro próximo. Gente, essa aqui me respondeu, só que, ó, eu botei... Gente, eu liguei. Aí ela botou... Eu liguei umas 20 mil vezes pra ela, eu já te ligo de volta. Aí ela me bloqueou, gente. Ó, tá aí o número dela. Vamos pro próximo. Gente, tem esse número da Globo. Gente, eles sempre tão online, então eu acho que é o UFC mesmo. Ó, ó, tá o número aqui pra vocês, porque... Tipo, eu não tenho nada a esconder, porque eles têm um monte de contato. De pessoas que pegaram o número deles. E eles não tão nem aí, eles não respondem. Ó, eles sempre tão online. Então, vamos pro próximo. Essa Roberta trocou de número. Então... Ó, podem pegar o número dela. Mas ela trocou de número. Então, ó, tá aí na faixa de perfil dela que ela trocou de número, ó. Então, vamos pro próximo. Gente, essa é a assessora do número de famosos ou oficiais ou fakes. Mas eu vou passar o número dela, tá? Eu vou repassar. Elas já postaram no canal delas, então é oficial. Ó, disponível. Pode pegar o número aí. Gente, vamos pra próxima. Ó, olha aqui já tá a outra Larissa. Gente, essa Larissa é muito fake, tá? Eu vou dar um monte de Larissa fake, tá? Então... Ela tá com essa foto, porque ela antes tava com a foto da Lari. E o status é, eu só quero nessa vida ser feliz. Gente, eu tenho o número. Próxima. Gente, essa aqui é uma fake também da Lari, ó. Ela mandou áudio pra pessoa que postou o número dela no YouTube, mas, tipo, não, né? Ó, o status é... Você disse que sou criança e criança eu sou. Mas um dia você sentirá saudades da criança que te amou. Gente, ó, tá aí o número. Próxima. Ó, essa Lari... Me visualizou a minha conversa, mas não respondeu, ó. Tá aí o número dela. Gente, ó, diz aqui, ó. Convidar para o WhatsApp, mas ela tem o WhatsApp, ó. Tá aqui o WhatsApp. Esse é o meu WhatsApp. E, gente, não é WhatsApp fake, ó. Porque tem a criptografia. E eu já mostrei o número pra vocês. Essa Gi também. Ó, é uma fake. Podem pegar o número dela. Só tem essa Gi aqui, ó. Oi, Gi, por favor, não me bloqueia. Sou super sofã. Ela falou, não liga, gente. E aí eu acho que ela trocou de número. E ela tá com essa foto. Parece que eu conheço ela, mas não tá. Ela mandou o culpado. Aí tá aí o número. E também tem a última, que é... Ó, se é oficial, gente. Ali no status dessa pessoa aqui, do oficial... Tá, aqui ele é o João Oficial. Tá, ó. Só o João Guilherme Oficial. Ó, aqui. Tá, então, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.